O barro movido pelos deslizamentos de terra após as fortes chuvas no norte da Índia causaram graves problemas no sistema de transporte no estado de Himachal Pradesh. A região também sofreu desabamentos de imóveis provocados pelas intensas chuvas de monção, que já deixaram 14 mortos. O sul do país também foi castigado pelas precipitações durante as últimas semanas, deixando pelo menos 30 mortos e centenas de afetados. Esse tipo de incidente meteorológico é frequente no sul da Ásia durante a época de mais intensidade das chuvas de monção, principalmente em julho e agosto, quando costumam causar centenas de mortos e milhões de afetados na região.